Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre O Exorcista do Papa, filme dirigido por Julius Avery, lançamento da Sony, que eu acredito que tem a ideia de estabelecer vários e vários filmes usando a figura do padre italiano Gabriela Mort, que tem vários registros de exorcismos na sua vida, ele compartilhou isso em artigos, compartilhou também em alguns livros. Eu não conheço a obra do Gabriela Mort, o filme ele inclusive menciona algumas curiosidades e deixa nas entrelinhas para que você pesquise mais no Google. No entanto, eu tenho que começar falando que esse é um filme de terror sem terror, que tenta te vender uma ideia de um projeto diferente a partir do ator principal. Eu estava assistindo ao WrestleMania, o maior evento de wrestling profissional na última semana, e o evento estava sendo patrocinado por esse filme, justamente a promoção da Sony para O Exorcista do Papa, o que me deixa a certeza de que o investimento em marketing foi muito, mas muito maior do que o investimento na própria produção, que deve ter o seu maior gasto, na verdade, na fatia de salário que o Russell Crowe pegou. Porque, querendo ou não, pessoal, filmes sobre exorcismos para a indústria de cinema dos Estados Unidos viraram uma espécie de pôr do seguro. Pega no ano passado um filme como Pray for the Devil, A Luz do Demônio, super problemático quanto à estrutura, sobre a limitação da classificação indicativa, eu mencionei isso na minha crítica, vou deixar o link no card como recomendação, e além disso, busca também estabelecer sequências futuras, o que é algo que vem acontecendo de forma constante. Qual seria o grande diferencial de Exorcista do Papa em meio a uma onda de filmes sobre exorcismos na indústria de cinema, especialmente de Hollywood? A diferença seria, então, a presença do Russell Crowe, afinal de contas, é um ator premiado, é um ator conhecido, que tem vários filmes importantes na sua filmografia. É aquela coisa, estamos se oferecendo um filme de terror com um grande ator do cinema. E, além disso, o filme ainda traz um argumento de autoridade ao mencionar a base da história real do Gabriela Mort, claro que totalmente modificada aqui para a estrutura de um primeiro filme. Acredito até, de boa fé, que os produtores tentaram mirar no sucesso de Invocação do Mal, a importância de Ed e Lorraine Warren no universo cinematográfico, como eles também, os produtores dos filmes, usaram o argumento de que, olha, são pessoas reais. E aqui, para o caso de Exorcista do Papa, vamos, então, fazer a mesma coisa com a figura do Gabriela Mort. Só que, como eu falo, uma coisa é querer, outra coisa é fazer no cinema. E aqui, a bagunça, ela é enorme. A bagunça quanto ao uso da língua, a bagunça sobre efeitos gráficos, sobre o que a história vai contar. É um filme que ele não tem terror, não tem sequer uma boa condução de trilha sonora e que acaba se tornando, às vezes, pelas cenas de exorcismo, justamente, uma espécie de comédia involuntária. Gabriela Mort, interpretada por Russell Crowe, é um padre italiano que estuda exorcismos. Com o conturbado passado, ele é visto pelo Papa, interpretado por Franco Nero, como autoridade no assunto e é enviado para tratar de um misterioso caso de possessão que pode envolver um segredo guardado há séculos pela igreja. A bagunça é tão grande que eu vou tentar começar a falar sobre ela a partir do uso da língua nesse filme, que é um problema que a própria produção acaba criando. O padre italiano, baseado, então, na figura do Gabriela Mort, está no Vaticano. Existe uma ritualística em latim, textos em latim. Ele vai encontrar um outro padre espanhol e uma família que tem como língua materna a língua inglesa. Tem um momento da narrativa, logo no bloco de introdução, que eles fazem uma espécie de pacto ao usar a língua inglesa como língua principal, o que convenhamos, né? Faz sentido, porque esse filme não chegaria nos Estados Unidos com legendas. É aquele jeitinho hollywoodiano que você acaba criando, então, pactos, que se tornam engraçados quando o próprio demônio, ele acaba aceitando esse pacto também, e ele vai falar inglês, mas não antes do Russell Crowe gastar o seu italiano, do Russell Crowe esbanjar também o domínio da língua italiana, até que nessa transição ele precisa falar aquele inglês com sotaque, sotaque, aliás, da escola de sotaques do Sr. Jared Leto em House of Gucci, Casa Gucci. Existe uma proximidade aqui que é muito engraçada, inclusive. Quando eu vi o Franco Nero escalado, eu até imaginei, né? Poxa, tomara que então a produção dê um espaço pra ele, porque o que vem acontecendo recentemente na carreira do Franco Nero é que muitos produtores chamam o Franco Nero pelo seu histórico no cinema e não necessariamente pelo que ele pode colaborar em um filme, o que é uma pena. E, infelizmente, isso acontece mais uma vez em O Exorcista do Papa. A participação dele chega a ser ridícula, e esse é o tipo de filme gravado de maneira muito rápida e em poucos locais, que vai gerar repercussão justamente porque o terror consegue esse fácil engajamento no mundo todo. Terror com Russell Crowe, então, se torna um diferencial. A língua, se fosse ainda o único problema, daria pra deixar de lado, quem sabe, pela tendência do cinema hollywoodiano, como eu disse, mas, infelizmente, não é o caso. Tem muitos outros problemas. A questão da língua mostra como essa produção é perdida, porque eles tentam trazer um simbolismo de uma figura real, do Gabriel Lamort, e aí precisam mudar com toda uma base fictícia, a começar pelo Papa também. A ambientação no final dos anos 80 não envolve nada do Papa João Paulo II, é um Papa criado pra participação específica nesse universo. E uma outra coisa, mantendo a onda recente no terror, é que, ao invés de efeitos práticos, tudo que envolve exorcismo tem péssimos complementos gráficos, desde o sangue até o uso do fogo, com coisas que visualmente distoam muito. A produção é de uma precariedade ímpar. Você espera, claro, um clímax no exorcismo, mas, além disso, também busca por locais misteriosos, locais que podem guardar segredos de séculos, quem sabe envolvendo até uma conspiração da igreja. Tem uma hora que o Russell Crowe pega a marreta pra destruir um cenário que eu realmente me lembrei muito, de episódios de Chaves, onde a destruição ocorria por conta dos objetos de isopor. É muito mal feito. E aí começa a bola de neve, porque tem esse segredo do local, tem uma criança que está possuída, aí a criança possuída vai trazer todos os clichês que você pode imaginar. O padre principal, interpretado pelo Russell Crowe, tem segredos, tem questões do passado que tornam, inclusive, a experiência dramática em alguns momentos. Ele encontra um padre espanhol que também tem os seus segredos, e o contexto do local misterioso acaba, inclusive, citando a Inquisição. E esse é o tipo de filme que, quando você tenta juntar os nós do que foi discutido, do que eles estão propondo, vê que não existe nada ali que é muito raso. Toda a imagética do exorcismo está ali, a cruz invertida, os itens quebrados, o desespero de uma família, sacrifício, padre sendo jogado na parede. Mas, por incrível que pareça, não existe um cenário de tensão por um segundo sequer. Talvez pelo fato da criança possuída se encaixar muito mais numa paródia de um filme de exorcismo. E aqui eles até tentam citar e trazer uma referência ao William Peter Blatty, que foi o escritor de O Exorcista, dirigiu O Exorcista 3 também, entre outros projetos. É aquela referência solta, é aquela referência que, no final das contas, não agrega nada. Porque se você vai mirar em Exorcista de 73 como padrão de qualidade, tudo bem, é o melhor referencial possível. Para a aplicação é diferente. Para a aplicação, tem que lidar com criatividade, tem que lidar também com tendências do próprio terror contemporâneo. O final desse filme é vergonhoso, a partir do momento que deixa de lado uma família que fica por mais de uma hora como principal referência nesse filme e aí tenta jogar para o público essa ideia de uma sequência a todo custo. Você pode perguntar o título se justifica? Bom, nessa escola de aradleto de pronunciação e também de sotaques, o Russell Crowe até vai falar O Papa é o chefe dele, mas não tem propriamente um desenvolvimento. As cenas do Russell Crowe com o Franco Nero foram gravadas em uma tarde, no mesmo local, não tem nada de diferente. São cenas ali que foram cortadas para jogar em dois momentos do filme e só isso, só para fazer jus ao título, para não falar que o Papa não foi mencionado. O que me gera uma certa curiosidade é o seguinte, se os produtores pensaram em trazer um argumento de autoridade ao estilo Invocação do Mal, eles erraram totalmente, porque Ed e Lorraine Warren, do Patrick Wilson e da Vera Farmiga, acabam tendo também um carisma no próprio desenvolvimento dos filmes. E aqui não existe carisma do personagem do Russell Crowe, mas sim, quem sabe, do ator e de você ver o ator em um filme de terror. Quanto ao diretor Julius Avery, ele tem um filme Overlord na sua carreira, que depois, quando teve expansão para streaming, conseguiu uma repercussão melhor do que no lançamento nas bilheterias. Ele até tenta trazer um cenário do pano de fundo da Segunda Guerra Mundial, que acaba justificando, quem sabe, um trauma e uma experiência de vida. Se torna o melhor momento do filme. Um filme sobre exorcismo, um terror sem terror, que se você quer buscar uma cena, vai buscar por um flashback, que é uma pena. Para o Exorcista do Papa, nota 3. Não dá para salvar muita coisa, dá para falar que se você gosta do Russell Crowe, vai encontrar o Russell Crowe fazendo um filme diferente da sua filmografia no geral e só isso. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau. 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 Tchau.